Ele ficou 167 dias como presidiário aqui em Porto Alegre. Claro que ele ficou no SPA do sistema penitenciário, mas ficou. Ficou, conheceu, não gostou, descobriu todas as dificuldades porque passa um apenado e resolveu trabalhar no sentido de ajudar, de fazer a reinserção social desse apenado. E de lhe prestar a assistência jurídica. Então é com ele que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Luiz Carlos Boutier. Ele nasceu aqui em Porto Alegre, é administrador de empresas, tem pós em marketing, feito pela URGS. Ele diz que é o único no Brasil condenado por injúria, calúnia e difamação recolhida ao sistema penitenciário. Ele vai explicar o que é isso, eu acho que já tinha mais gente. Bom, ele foi lá pelas tantas para o albergue Miguel Dario. Odiou? Isso que foi um horror. Foi transferido depois para o patronato Lima Drummond, que segundo ele diz, é o SPA das Cadeias. Nesse período que ele esteve cumprindo pena, ele criou o blog www.fuipreso.com.br, onde ele contava o seu dia a dia de prisioneiro, hóspede do estado do Rio Grande do Sul. Bom, quando saiu da prisão, junto com 12 amigos, ele criou então essa ONG e foi preso para trabalhar pela inserção social dos apenados. Tudo bem, Luiz Carlos Boutier? Tudo ótimo, Ivete. Se tu fizesse um comentário ali do SPA das Cadeias. Realmente, o patronato Lima Drummond é um albergue totalmente diferenciado dentro do sistema. Quando eu fui recolhido, eu levei um susto. Em primeiro lugar, quando eu fui em uma data de prisão, eu estava chegando em casa, às 9 horas da noite, fui preso pelo sistema de inteligência da Polícia Civil. Eu sou um preso diferenciado. Como eu brinco, como tu dissesse bem, eu sou o único do Brasil recolhido ao sistema por esse crime. Pois é, a única pessoa a cumprir pena por causa da informação no Brasil? No Brasil. Eu te digo porque, normalmente, a pena são cestas básicas. E, no meu caso, eu fui condenado a um ano, e aí os autores recorreram da pena, e aí a minha pena foi aumentada para três anos e meio. O juiz, o desembargador, na época, não respeitou a dosimetria, que está sendo tão falado no momento hoje, não respeitou e me condenou a três anos e meio. Por isso que eu fui recolhido ao sistema. E o que causou uma estranha, assim, foi... Quando eu fui recolhido, eu fui levado para uma reunião, eu pensei, olha, na minha ignorância jurídica, vim me mandar de prisão, regime aberto. Eu digo, ah, vou chegar na delegacia e volto para casa. Mas não era bem assim. Aí os agentes, quando me prenderam, disseram, eu fui preso na garagem do meu prédio, às nove e meia da noite. Então, horário totalmente irregular. Só pode ser preso na luz do dia, quando dá mandato de prisão, em casa. É das seis da manhã ou até as seis da tarde. Aí, quando o agente me deu o mandato de prisão, eu perguntei, disse, não, senhor, vou para o Palácio da Polícia, aquele da Ipiranga? Aí o agente disse, não, nós vamos para uma reunião na Secretaria de Segurança. Quem era o secretário, então? Era o José Otávio Germano. Me causou estranheza, ele não estava... Aí foi uma reunião no gabinete dele, na sala de reuniões ao lado. Aí eu digo assim, aí eu liguei para uma advogada, peguei o celular, liguei para uma advogada, falei lá. Aí chegamos, nos encontramos no pátio da Secretaria e fomos para a reunião. A ideia era me assustar, para me desistir de umas ações que eu tinha contra os meus sócios. Toda essa minha prisão, injúria e calúnia, é tudo uma questão financeira relativa a uma sociedade. Não vou citar os sócios, que não interesse. Mas tinha calúnia? Não tinha nenhuma calúnia, só tinha, mas eu pedi prestação de contas. Ah! Eles plantaram uma notícia na coluna do Fernando Albert, no Jornal do Comércio, que gerou todo o processo, a partir do documento que eu tinha enviado. Então, aquela questão. Uma das frustrações que eu tenho durante toda a minha prisão, que eu nunca andei de cachorreira, que as caminete é chamada. Eu só andei de vecta, com ar-condicionado, porque eu fui levado do palácio, dali para a Secretaria de Segurança, aí depois para o Palácio da Polícia. Aí eu digo assim, olha, é um apenado, é um horror. Eu, para mim foi um terror, eu disse, olha, estava levando tudo na brincadeira, achando tudo muito bonito, que era o regime aberto. Aí que eu vi que não era bem assim. Aí fui levado para o IML, para fazer o exame. De corpo de delito? De corpo de delito. Olha, as pessoas são tratadas assim, como objeto. O médico nem olha para ti, nem nada. Depois de duas horas e meia, três horas, esperando na recepção, fui chamado. Mas aí tu estava com o advogado. Não, eu estava com o advogado, me acompanhando, estavam os agentes. Aí o médico manda, assim, diz assim, baixa as calças, te vira, levanta a camisa, e só, não te examina, não vê se tem alguma marca, não, olha a distância. E aí leva de novo, foi para a delegacia. Então, eu quero... Aí, coisa assim, eu cheguei no Miguel Dario umas três horas da manhã. Aí eu já, assustado. Vou dizer, sinceramente, assustado com tudo aquilo que a gente lê na imprensa em relação ao sistema carcerário, que a gente vê todos os dias nos jornais e tal. Aí eu comecei a me assustar. Aí já deixou de ser brincadeira, passou o pavoro. Então, em vez de ali, aquela história de te identifica, faz todo aquele cadastro e tal, e eu vi um zoom-zum dos agentes comentando, disse, ah, vamos colocar ele na triagem. Curso superior, nada disso serve depois da condenação. Você me achava que tinha direito a uma cela especial, aquelas coisas, não tem nada disso. E mesmo o nosso sistema hoje, uma cela especial, não vai mudar muito. É. Aí eu me assustei e vi aquela triagem aí e eu digo, já que eu estou complicado mesmo, estou preso, vou dar uma de galo. Quando eu dei realmente uma de galo, batido toda a força no balcão, assim, na mesa, assim, do agente, sabe? E coloquei o dedo em risco do agente. Diz, ah, vocês são responsáveis pela minha integridade física. Diz, olha, deu o terror, tá? Aí eu fui premiado, eu digo assim, ganhei uma solitária, uma suíte, que era uma solitária. Quando os agentes viram que, opa, não dá para colocar na triagem, vamos rever as questões, me colocaram uma solitária. Então, eu digo assim, era uma suíte. Sinto sem banheiro. Não, tinha banheiro. Tinha banheiro, opa. Tinha banheiro, tudo, a solitária. E eu digo assim, eu podia administrar a minha porta, a minha cela, eu que abria, eu fechava. Então, nesse dia, teve um fato pitoresco. Claro que eu não dormi. Estava ali sozinho, isolado, tudo, mas dormia com o olho aberto e tal. Aí, eram umas cinco horas ou seis horas, imagino. Claro que eu estava sem relógio, sem celular, aí tudo já tinha sido recolhido. Eu vi um tumulto. Um barulho de esbarro, deu uma rebelião por aqui. Aí, depois eu fui ver, era o pessoal que acorda, levando para tomar banho e sair para trabalhar. Então, dá aquela confusão. Então, foi um dia horrível. Aí, às sete horas da manhã e tal, me cuidando, aí eu saí. Eu digo, fui tomar café. Eu dei um Rolex, como diria o meu amigo Mário Nasi. Depois disso aí, tu me pergunta de novo, me lembra dessa questão do Rolex, que foi um problema. Eu fui dar um rolê, como se diz na Gia, se dar um rolê, para conhecer a casa. Aí, eu vi o refeitório. Vi o refeitório, disse, pô, vi o café, estava com fome, não tinha jantado, nada. Aí, vi o refeitório, fui ver, tomava café. Tinha uns cacetinhos, até me chamaram a atenção, muito bonitos. Aí, perguntei para o agente, para a pessoa que estava atendendo, disse, como é que eu tomo café? Diz, não, tem que trazer a tua caneca. Digo, pô, cheguei de noite, não tem caneca, não tem nada. Aí, eu saí dali e fui falar com o agente, para ver o que, um copo, uma coisa. Ele disse assim, está vendo aquele lixo lá embaixo, aquele latão de lixo? Vai lá e pega uma garrafa pet e faz de caneca. Vai lá, aquilo pesou. Imagina assim, tu está atirando no sistema, já recebe, pega no lixo uma garrafa pet. Então, tu vê a discriminação que as pessoas recebem dentro do sistema. Aí, aquele dia, eu fiquei sem comer nada. Dentro da minha concepção, eu não ia pegar uma garrafa pet no lixo e cortar para tomar. Mas, como tu estava no regime aberto, tu podia ter saído, não podia? Não, nos primeiros primeiros dias, não. Eu estava chegando no sistema. Eu fiquei sete dias sem poder sair. Teoricamente... E depois tem que ter um emprego, né? Tem que ter emprego, tudo. Eu tinha emprego, tinha empresa, tudo. Isso não era um problema. Aí, dois dias, eu fiquei. Aí, depois daquilo ali, eu fui entrevistado pelo advogado, pela psicóloga da casa. Tudo um jogo de cena. Isso é bem claro. Nada te resolve. No final do dia, me deu uma depressão tão grande, uma frustração. Eu digo assim... Ah, falando assim... Eu consegui tomar um copo d'água cinco horas da tarde, quando a psicóloga me alcançou um copinho plástico, desse cafezinho, que aí eu tomei um copo... Eu tomei água no preparador, fora disso. Aquele tratamento... E eu era um preso especial. Tinha um tratamento especial, que a minha prisão, como eu disse, foi para o serviço de inteligência. Foi uma ordem, uma autoridade, mandava me prender. Então, ninguém queria muito se meter na situação. Aí, naquele dia, assim, como eu estava dizendo, no final da tarde, me deu uma depressão. Chorei, disse assim... Pô, o que eu fiz para me meter nessa situação? Mas aí, eu digo... Aí, respirei fundo e disse... Olha, vamos lá. Já que tu é teimoso, tu é guerreiro, vamos passar por isso. Aí, chegou a noite e tal. Aí, me mandaram a escolher... Eu passei esse primeiro dia, eu digo assim, era um dia muito quente. E eu olhei, tinha a enfermaria. A enfermaria que tinha ar-condicionado. Eu, muito falando, eu digo... Eu fui na enfermaria. Fui na enfermaria, assim, de sol e tal. Vê como é que estava a minha saúde. Aí, a enfermeira lá me tirou a pressão de sortar com pressão alta. Não tinha nada. Mas fiz a história para ficar aproveitando o ar-condicionado do ambiente. Aí, não, antes daquele copo d'água, ela me deu um comprimido para tomar. Claro que eu não tomei. Então, o tempo que eu pude ficar ali, eu fiquei na enfermaria. Aí, depois me mandaram para um alojamento. Me tiraram da minha suíte, mas eu ia para um alojamento. Aí, escolhi lá um alojamento, uma coisa bem clara. Muito limpo e organizado. Tinha umas 60 pessoas nesse alojamento. Não são celas, nesse caso, é um alojamento. Aí, escolhi uma que é um tal. É um grande dormitório? É um grande dormitório. Ali, com diversos beliches. Muito limpo, se tem a dizer, e organizado. Com lençóis ou...? Não, não. Só a cama e o colchão. Cada um leva o seu. Tá, mas aí a tua família já tinha te levado coisas? Não, ainda não tinha mantido contato. Minha família ainda não tinha dado retorno. Aí que vem um detalhe. A solidariedade. Aí eu fui para a minha cama lá, seis horas da tarde, sete horas. Não tinha nada que fazer mesmo. Fiquei lá na minha cama. Aí chegou o pessoal que estava retornando do trabalho e que iam saber o meu artigo. Que eu tinha sido contato. Eu disse, pô, não sei artigo nenhum. Depois que eu fui ver no código penal quais eram meus artigos. Qual é o teu artigo? 139, 140 e 141. Uau! São três. Aí o pessoal chegava agorizado. É injúria, cara. É a liga de difamação. Aí o pessoal chegava, estava retornando do trabalho. Ah, tio, qual é o teu artigo? Eu digo, eu não sabia o meu artigo. Aí o rapaz disse, ah, o tio tem cara de um 7-1. E eu digo, vou ficar com esse mesmo, o estelionato mesmo. Isso é isso mesmo, questões de cheques e tal.